Aí galera, a gente tá aqui em Itajá. Carlos, o que você tá tomando aí? Guaraná. Guaraná a Rebite. Pena, que você tá tomando o que aí, mano? Tá no sul de goiaba, muito bom. Na garrafa de Rebite. Em teorias, faltam duas horas de viagem ainda. Guto, você tomou o que aí, mano? Comer no cu, bicho. Eu tô mais de sono. Ei, Arnaldo. Tomou o que? Ó, o teu supositório está aqui. Ai, meu Deus. Cara, esse aqui se tranca até o nariz, hein? Aí, a gente tá aqui na divisa de açúcar ou algum outro lugar aqui. Não sei que porra essa não. Se ele notou, ó, esse aqui é o... É o lugar que a gente tá. Só alegria. Todo mundo com sono. Vamo lá, vamo comer.